Marcelle Ellen, estudante de matemática e já graduada em engenharia ambiental, possui certa facilidade com ciências exatas. Mais que isso, para ela, estudar números é uma paixão. Foi dentro da engenharia que eu vi que eu gostava mesmo de matemática. Porque na engenharia ambiental tem muita matemática, embora as pessoas achem que não, tem muita matemática. Então, dentro da engenharia eu já descobri que eu queria ir mais para a matemática mesmo. Então eu quis mudar minha área de pesquisa, que já era um pezinho na matemática, mas aí eu quis colocar matemática, essa graduação, no meio, para mudar minha área de pesquisa para uma área mais pura. Então eu decidi que ia fazer matemática, porque eu queria ir mais a fundo. Porque na engenharia a gente conhece várias coisas sobre matemática, só que sempre mais superficialmente. Então a gente não entra no porquê daquilo, as demonstrações, de onde vem. No segundo ano da graduação, a estudante participou no primeiro semestre da turma Honors, uma disciplina especial que oferece os conteúdos de álgebra linear e cálculo I para alunos que querem enxergar além dos modos matemáticos básicos. E a ideia é ir bem além das fórmulas prontas dos livros. Para a Marcele, a criatividade é uma característica fundamental no estudo de exatas. As pessoas acham que matemática é super exato. É exato, claro que é exato, mas também envolve muita criatividade. Porque você tem um teorema, ele está lá, posto, mas você pode demonstrar ele de diversas maneiras. Depois de tanto estudo, o reconhecimento. Por se tratar de uma disciplina especial, nada melhor que um encerramento à altura. No dia 9 de agosto, os estudantes Projeto Honors receberam certificados de conclusão da disciplina. Um evento especial que contou com os professores do curso e até o reitor veio prestigiar o momento. Eu acho que especificamente aqui, esses talentos não podem ficar por aqui. Essas disciplinas especiais, esse curso Honors, tem que prosseguir, eu acho, a partir das articulações, claro, que sejam feitas aqui no Departamento de Matemática, para que esses talentos possam dar tudo aquilo que eles têm de potencialidade. Os engenheiros, os matemáticos, os físicos, que vão produzir conhecimento de ponta, nós entendemos que eles precisam de, desde o início da sua graduação, já serem encaminhados para isso. Então, o impacto é a médio e longo prazo na formação desses estudantes.